Bonjour, você tem certeza que a sua pronúncia em francês está correta? Como você fala essa palavra em francês, que significa país? Você fala país? Péis? Como você fala? Porque se você fala assim, está errado. Essa palavra se pronuncia P.I. P.I. Pode repetir. P.I. É como se fosse P mais um I. Pode ler dessa forma. P.I. E vai juntando os dois. P.I. Pode repetir. P.I. Mais uma vez. P.I. Não pronuncie o S no final. Cuidado aí. Grande abraço pra você. Salut! Tchau. 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 Tchau.